Fala pessoal, tudo bem? Sabrina Nunes por aqui com uma série de vídeos que eu sei que vocês amam, que é bastidores. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o bastidor de como eu criei uma nova embalagem pra uma nova coleção. Se você adora esse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui, ó, hashtag inteligência do YouTube. Isso é muito importante pra mim. Vem comigo, acompanhe tudo, porque tem várias fases da criação até o final da embalagem. Eu tenho certeza que você vai amar. Simbora! Eu sei que vocês têm muita dúvida, né? Como a gente faz pra poder aprovar uma embalagem. Então, a gente já tem as dimensões definidas aqui na Francisca Joias. Então, agora o trabalho é definir como é que vai ser a estrutura da embalagem, o que vai conter. Então, enviamos a solicitação pro Juliano, que é o nosso gerente. Ele já negociou com a empresa que produz as embalagens pra gente. E a Renata, que é a nossa designer, tá cuidando disso. Ela me trouxe três opções de primeira. Eu passei o tom de rosa que ela quer. Então, eu tenho três opções. Aí, ela mandou esse Afrodite aqui, que eu gostei bastante. Achei bem bonito. Ela mandou o Afrodite com outra fonte. E ela mandou a colocação da logo. Eu pedi algumas alterações. A logo não precisa ter. Então, a gente vai colocar só o site. Isso aqui vai ser dourado. Então, eu já conferi isso aqui, ó. Se tá certinho. Aqui, eu fiz a sugestão da gente tirar o verde também. E usar outra cor. Com umas frases. Então, vamos aguardar pra ver como vai chegar pra mim. Espero que vocês gostem de acompanhar aí o processo junto comigo. Vai ser bacana. E eu acabei de descobrir que deu merda. O que que aconteceu, Rê? A gráfica trabalha com um formato de arquivo diferente. E aí, a gente não consegue trabalhar com tanta rapidez pra poder modificar o projeto. Aí, ele manda no arquivo dele pra gente, que é o quê? Ele manda em CDR, que ele usa a ferramenta de CorelDRAW. E aí, a Letícia, como ela trabalha com Illustrator, ela consegue abrir mais arquivos que eu que trabalho com Photoshop. Então, aí, a gente faz uma troca pra poder conseguir converter o arquivo e abrir certinho no computador. Fazer os ajustes. A Letícia trabalha com a gente. Levanta aí, que tá muito bagunçada aí atrás. Não vai ficar muito feio meu vídeo. É, desculpa. E depois o Breno vai gerando uma atenção. Porque aquele ali, ó, é o Breno que vai editar esse vlog sobre como fazer uma caixinha. Uma embalagem nova. O que a gente tá fazendo é validar, né? Uma embalagem nova. Que é uma embalagem pra uma coleção. Muito importante pra gente, né? E aí, Leu, o que você tá fazendo? O que que tá rolando? Não, teve conflito no arquivo. Aí, eu baixei, converti o arquivo e só vou mandar pra Renata no arquivo que ela consegue trabalhar no programa dela. A Leia, ela faz assim. Ela pega os treinos mais difíceis e simplifica, entendeu? Não é só isso que ela tá falando. O problema do arquivo do cara, quando ele manda pras meninas, é que elas não conseguem abrir. Se não consegue abrir, não dá pra provar, não dá pra ajustar, não dá pra nada, né? E a Leia simplifica assim. Ó, a Rê me chamou aqui pra eu ver algumas alterações pra aba. Sabe que eu gostei mais disso aí do que do coração? Ah, esse também tá legal. Que daí já combina com o dourado. Só que o dourado pra imprimir, você sabe que não fica legal, né? É, tem que ver a cor que ele vai fazer. Aqui, como ele vai fazer dourado, eu queria ver com ele se... Não, sem chance de botar hot stamp lá. Não vai pegar, né? É, não seria hot stamp. Tem que ver qual é o tom que ele tem lá. Mas eu gostei desse aí. Tá. Esse aqui a gente tinha visto. Que é do coraçãozinho, fundo branco. Achei muito pouco esse aí. Muito amor. Esse aqui já é mais amorzinho. Não, muito pijama. Muito coisinha de bebê. Esse tá muito coisinha de bebê. É. E aí eu posso seguir, então, a ideia das listras. Posso te mostrar mais algumas estampas. Legal. Não, não. Vamos tentar fechar já. Beleza. Volta aquele de poazinho. O de poazinho. Esse eu gosto muito. Beleza. No lugar desses poazinhos, desses pontinhos, não conseguem os coraçõezinhos? Faço. Já matar esse processo. Então, tá fechado. Tá fechado. E aí... Abre aí o afrodite. Das maneiras que nós utilizamos as caixas grandes, é pra montar esses kits, ó. E qual a vantagem do kit? Ele tem um valor agregado muito maior. Então, nós fizemos quatro tipos de kits. Então, tem três kits que tem um valor mais baixo. E tem um kit que tem um ticket de 700 reais. E por incrível que pareça, foi o que mais vendeu. E aí, por dentro, ela tem essa almofadinha, ó. E tem os cortes que permite a gente utilizar de várias maneiras. A grande sacada é que a caixa, ela é toda rosa. E é o rosa da Francisca Joias. O que permite a gente também só fazer uma outra tampa, ó. E utilizar ela e utilizar toda a estrutura dela. Então, essa aqui é a caixa de kit da afrodite. Nessa caixa aconteceu uma coisa muito ilusitada. Eu tinha preparado essa caixa pra mandar pras influenciadoras digitais. Porém, a Bia me sugeriu uma outra coisa. Ela sugeriu que eu enviasse em maletas. Então, a gente providenciou fazer as maletas. E automaticamente, eu tive que reutilizar essas caixas. Procurar uma nova alternativa pra usar essas caixas. Pra fazer com que ela gerasse valor agregado pra mim. Pros meus clientes. E principalmente, que eu não ficasse com elas paradas, né. Tendo em vista que a gente tinha mandado fazer, se eu não me engano, 100 caixas dessa. E a gente fez do limão a limonada. Fazendo os kits nessas caixas. E que aumentou muito o nosso ticket médio. Ela tem vários cortes, ó. Posso ir colocar anel, brinco. O interessante de kits é você nunca usar anéis. Ou nunca usar produtos que precisam de numeração única. E por que anel? Por exemplo, precisa de saber o tamanho. Então, isso limita você quando a gente tá falando de kit. Já você ter peças que são usáveis. Tipo, brinco, pulseira, colar. Que qualquer pessoa consegue usar. Você não tem essa limitação tão grande, tá. É engraçado que a cor da caixa dá uma pequena variação aqui no celular. Ela não é tão clarinha assim, nem tão escura. Mas ela não fica a mesma cor original, não. Não sei por quê. Aqui dá pra ver bastante a diferença, ó. Essa aqui é a cor da Francisca, normal. Que é a caixinha que a gente sempre usa. Tá vendo? Ela por dentro, ela é assim, verdinha. Que é a nossa logo. Não sei se vocês já perceberam, mas aqui é a nossa logo. E essa é a da coleção Afrodite, ó. Que aí, por dentro, ela ficou cheia de coraçõezinhos. Como essa, ó. Olha que coisa mais fofa. Que foram aqueles coraçõezinhos que a gente aprovou juntos aqui no vídeo. Pra vocês verem. E por fora, ela ficou com a coleção Afrodite. Esse aqui se chama Hot Stamp. Esse Hot Stamp a gente optou em fazer em dourado. Afrodite é a deusa do amor. Esse aqui era o que a gente usava. Aqui dá pra você ver a diferença da cor mesmo. E principalmente por dentro, né. A diferença das caixinhas por dentro. Deixa eu colocar assim. Ó, essa é a principal diferença. Por dentro. A gente sempre aproveita e faz. Quer dizer, toda vez que vai fazer qualquer nova embalagem, qualquer novo produto. A gente já levanta se precisa fazer alguma atualização. No caso aqui, a gente atualizou o número de telefone. Esse lote de caixinha foi feito quando a gente tava no Rio. Esse lote de caixinha foi feito agora aqui em Limeira. Então, já mudou o telefone. A gente já fez essa atualização. E trouxe na embalagem nova. Pra não perder o time. Então, isso é muito importante. Mais detalhes pra vocês verem. Ela é toda colada por dentro. Tem uma máquina que faz isso. Isso não é feito manualmente. E por ela ser feita em uma máquina, garante que ela fique mais bonitinha assim, bem acabada. Os cortes feitos no lugar certo. E eu já fiz ela de várias maneiras. Teve um período que a gente contratava uma empresa. Que esse trabalho era feito de forma social dentro do presídio. Era super legal por ser um trabalho social dentro do presídio. Mas o que que era ruim nessa parte? A parte ruim é que o acabamento não vinha perfeito assim. As peças não tinham padrão. Então, tinha a caixinha torta. A caixinha cheia de beira, sabe? E não ficava dentro do que a gente queria pra nossa marca. Algumas coisas que eu mudaria nessa daqui. Eu não usaria fonte branca. Eu usaria fonte preta. Tá vendo? Eu acredito que ficaria mais bonita nesse corte aqui. Então, eu usaria preto aqui. Faria menor. Uma das coisas que eu acredito e sempre falo é que menos é mais, tá? E se a gente ainda tentar aqui alinhando com o nosso fornecedor. Porque, por exemplo, olha só. Menos e muito mais delicado. Mais, muito mais grosseiro. Tá vendo? Menos é mais. Essa tá mais bonita. Tá mais clean. Tá mais elegante que essa. Então, não necessariamente você precisa preencher todo o espaço com informação. Desde que a informação seja correta. Desde que seja a informação que você precisa. E se ela estiver de maneira delicada, mais bonito vai ficar. A few moments later. Alguns dias se passaram e cá está o criador e sua criatura. Rê, conta pra gente aí sobre a embalagem. Como saiu? Se saiu de acordo com o que você esperava? O que você achou? Já já a gente pergunta pro time de mídia se ela usou isso a favor do negócio. Se deu algum retorno? Como é que foi isso? Conta aí. Bom, a partir da nossa primeira conversa, a Sabrina me postou algumas referências. Então, a gente entrou em pesquisa de algumas marcas. A gente definiu mais ou menos o que ela queria. E engraçado que essas marcas nunca são de joias, né? Nunca são de joias. Então, a gente foi pro segmento de papelaria mesmo. E aí, a gente fez uma pastinha. Eu fiz uma pastinha e selecionei diversas estampas. E aí, a partir dessa estampa, a Sata teve a ideia de falar por que não colocar corações. E aí, a gente modifica essa estampa e faz de acordo com a nossa coleção, né? Que é toda baseada em corações. A partir disso, a gente queria confirmar com o pessoal da gráfica se seria possível fazer o impresso desse dourado. Do jeitinho que a gente fez, que é esse degradezinho, né? Então, aqui a gente tem... Abre ele ali pra gente ver como ficou. A gente usa três tons de dourado nessa caixa. Dourado é uma cor muito difícil de imprimir. De imprimir. E aí, a partir disso, ele falou assim, olha, eu consigo chegar nesses tons pra vocês. E foi aí que foi aprovado. Aqui são as provas. Algumas das provas. Então, a partir daqui, a gente finalizou o que seria feito nesses tons. Então, é a diferença. Essa aqui é a cor do monitor. Isso aqui é o que a gente vê no computador. Isso aqui é o resultado impresso. Então, é sempre diferente. A gente sempre tem que contar. Agora, o que eu vi aqui é que essas dimensões ficaram bem diferentes, né? Sim. O que é uma série de fatores, né? Uma coisa é o que a gente quer e o que a gente idealiza. Outra coisa é a aplicabilidade disso no projeto, entendeu? E a gente tem que contar que uma resolução que é impressa numa folha simples nunca vai ser a resolução que é impressa numa caixa, né? Que aqui a resolução é muito maior. A qualidade de impressão é totalmente diferente. Na tampa, a gente criou uma marca, né? Então, a gente usou uma fonte específica. Uma fonte greco-romana, ela é voltada para os tempos de Afrodite, toda pensada no conceito. A gente usou um coração. Uma fonte greco-romana. Gente, é chique. É o nome da fonte. Incrível. Então, a gente usou um coraçãozinho para remeter aí aos corações da coleção. Colocamos o nome, né? Da nossa influenciadora. E a marca, dessa vez a gente optou por não usar o nosso logo e sim só o site, né? Para não ficar poluído visualmente. Ó, uma coisa muito legal que vocês podem observar é que esse hot stamp é o mesmo hot stamp da caixa. Ó, a gente não precisou fazer outro hot stamp para essa caixa. A gente só aplicou ele num lugar diferente, onde eu não precisaria fazer outro. Eu poderia usar a mesma dimensão. Então, a gente usou o mesmo hot stamp, a mesma dimensão, só aplicado aqui no outro cantinho da caixa. Mídias, como foi esse negócio da caixinha? Deu burburinho, não deu burburinho? A gente sempre trabalha. Vale, vale sim. Toda vez que a gente faz uma, dá uma refaginada, cria, né? Gera um valor em cima da embalagem, que é uma coisa que algumas pessoas ainda banalizam. Sempre tem um plus, assim, uma expectativa de quem está comprando, né? Principalmente como as nossas caixinhas já têm esse histórico de ter caixinhas mais bonitas, onde as pessoas guardam, as pessoas não jogam fora. E a gente está sempre batendo nessa tecla, né? A gente está sempre educando a audiência, educando nossos clientes, que as nossas caixinhas são realmente um objeto de desejo. Então, toda vez que chega uma caixinha nova, já é mais um plus, né? E para todas as coisas nas mídias mesmo, tanto na arte quanto nas legendas, nas cores dos stories, a gente também vai seguindo esse padrão. Por exemplo, a coleção Afrodite falava muito de amor, de coração. A gente usa muito coração nas legendas, porque nesse período a gente faz um apanhado geral para continuar batendo nessa tecla, né? Para continuar conversando. Aproveitando o boom. Exatamente, para conversar, porque não adianta fazer uma coisa isolada numa área e as redes sociais falarem outra língua completamente diferente. Não, a gente tem que entender o conceito da campanha no geral, o conceito da caixinha, o conceito de tudo, para poder expor isso nas redes. A Renata, que foi a criadora dessa arte, e olha que legal, a gente fez também... Pega a caixinha da Fran, só para o pessoal ver como às vezes dá para brincar de várias maneiras. Na caixinha da Fran, a gente usou uma textura diferente, ó. Essa caixinha é muito mais rígida que essa, por exemplo. Essa é de papelão, essa aqui é outro nome, que eu não sei como é que fala. Não vai não. Essa é bem mais dura, bem mais rígida. É que aqui veio o nome da Francine errada, tá vendo? Problemas do processo. Rê, muito obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas adoraram. Um recado final para quem quer fazer a embalagem, quer usar essa estratégia para poder ter mais resultado no seu negócio. Além de ter um design dentro da empresa. A embalagem, ela faz parte de todo o processo, assim como todo o processo que é feito por trás, tanto de planejamento quanto de finalização do produto, ela agrega muito valor à marca. Esse é um diferencial que tem que ser feito da sua marca para o seu produto. É indispensável uma boa embalagem, uma boa lembrança que a sua marca vai deixar. E isso fica, sim, registrado na mente do seu cliente e é uma coisa que é essencial para a sua marca mesmo. E essa linguagem a gente acaba usando de novo dentro dos e-mails, dentro dos posts, de tudo isso. Toda a identidade visual que é criada. É muito importante isso ser definido logo no começo, porque é uma coisa que fica fácil para você trabalhar. Você padroniza toda a sua comunicação. E isso que vai fazer com que o cliente grave a sua marca e seja fiel e fidelize o seu produto. Arrasou. Obrigada, Ren. Lá, como é que é para você chegar a uma coleção e aí você já ter ali tudo definido? Porque você cuida hoje dos e-mails, de toda a parte visual do site, da home do site. Principalmente da comunicação de e-mail. Isso facilita o seu trabalho? Como é que fica isso? Sim, a gente sempre alinha tudo antes, sempre faz um planejamento, já alinha com a comunicação, com o design, com as mídias, faço os e-mails, faço as copies e a gente já põe para rodar. Principalmente no que diz respeito ao conteúdo, né? A enviar a copy para o WhatsApp, enviar e-mail com o conteúdo sobre a coleção, mostrar as peças. Vocês falaram muito das caixinhas nas copies? Sim, a caixinha foi crucial. Quando ela saiu, todo mundo ficou apaixonado aqui e a gente já começou a divulgar, começou a mostrar em tudo. Foi um grande diferencial da coleção. Arrasou. Obrigada, Laura. Espero que você tenha gostado muito. É claro, né, gente? A finalização e a abertura, eu tive que fazer depois, porque eu gravei todo o processo para vocês em tempo real. Qualquer dúvida que você tenha, coloca aqui embaixo e minha lista de fornecedores, de embalagens e de todos os insumos estão no curso do meu e-commerce no ar. Deixa suas perguntinhas aqui. Beijão. Te vejo nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.